Fala galera aqui, quem? Falou vagabos, manos, com mais vídeo de Fortnite pra vocês. E, gurizada, esse é o último vídeo aí que eu gravei antes da atualização, né, que teve do mapa, atualização gigante lá. Por isso que ainda tem os negócios de Natal e tudo mais, então, esse vídeo foi gravado faz um tempinho já, beleza? Mas, enfim, a partir de amanhã já vai ter as partidas no novo mapa e tudo certo, beleza? Então é isso, mano, curtam aí o vídeo, fiquem com a partida e falou! Vai, três, boa, aqui no... O Pet vai chegar antes. Não, eu chego antes. O Pet vai chegar antes. Não, eu chego antes, eu chego antes. E... Ele já chegou, ele já chegou. Uh! Ficou subo aqui. Ô, Azul, eu tô atirando em ti? Não. Se fosse eu já tava gritando, cê tá ligado? Tô ligado. Ô, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Caraca. Ele tá sem nada. Tá correndo aqui. Vamos crê. Matei. Cadê ele? Matei, matei. Preciso de rifle. Tem um aqui, ó, White. Aqui, 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 ó. Tem aqui, ó. Uma M4. Pá. Ô, ninguém eliminou o cara que eu derrubei? Pegou uma M4 aqui pra ti, deu. Ah, cadê o maluco? Você quer caulinho? Não, ele morreu agora. Não é isso. Ó, tá vendo o negócio ali do outro lado. Tô indo aí, tô indo aí. 55. Ei. Nossa, eu tô com uma Python, guys. Onde tá? Onde tá? Do outro lado do bagulho, tá ligado? Tô indo aí, tô indo aí. Tô indo aí. Onde tá? Tem cara aqui em cima, mano. Tem cara aqui em cima. É, eu ia falar isso. Quem é que tá com lança granada agora? Ah, é o que não vai ser, né? Tu acha que eu ia tá com lança granada, sinceramente? Né? Calma aí, Zer. Eu tô indo aí. Sim, Zer. Aí, cuidado. Tem costa, tem costa. Tem costa, Peixe. Tem nas costas? Sim. Tem nas costas também. Vamos matar esse, Faká. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Batei. Isso. Obrigado. Ah, o cara tá correndo. Ah, ele tá morto. Matou? Matei. Sim. Eu preciso dessa dose. Tem uma aqui. Peguei. Pô, dropa essa dose aí. Dropa uma dose. Pera aí. Eu preciso de bala de... Eu preciso de bala de... Eu preciso de uma KT. Ah, aí sim. Eu tenho uma outra coisa aqui que vai te interessar, hein? Qual é? Deixa eu ver. Python! Python! É minha. É minha? Ah, não. Eu troco por escudinho. Não, eu prefiro ficar sem escudinho. Ah, então beleza. Fica aí. Trás. Pera esse escudo aí. Tá, tá. Pega aí. Não consigo. Eu não consigo. Puta aqui no pneu aqui. Não tem. Ah, tem uma M4 aqui, se alguém quiser. Já tô com uma. Alguém quer uma? Eu carrego. Eu consigo carregar uma. Oh, tô vendo dois caras aqui. Vocês querem matar eles? Eles estão... Ele tembrando pra você, Pet. Mentira. É sério. Onde ele tá? Calma aí. É lá em cima no... Porra. Tem barulho. Eu tenho que ir lá pegar o escudão. Tem barulho. Eu tenho que ir lá pegar o escudão. Tem. Oh, existe M4 aí. Vá, cara. Aqui não é minha frente. Ah, você já pegou? Uhum. Onde tá o escudão? Onde tá o escudão? Onde tá o escudão? Tá aqui comigo. Vem aqui. Oi, Chiot. Oi, Chiot. Cadê o escudão? Eu tô aqui, velho. Eu tô paradassos aqui esperando vocês. Peguei o escudão. Tem o escudão aqui. Sobe aqui, sobe aqui alguém. Ah, esse aí é meu, hein. Eu consigo carregar, consigo carregar. Não, eu posso pegar. Eu posso pegar vocês aqui, se vocês quiserem vir. Já tomou. Deixa eu ver. Onde tu tá, velho? Pouso. É, eu vou tomar o escudão aqui e já vou pegar essa subzinha. Estou indo, Zuzu. Oh, gente. Na frente. Nossa, que isso? Tô indo, tô indo. Eu vi. Oh, deixei um cardão só. Tô chegando. Pera aí que eu tô chegando. Tem um. Pô? Tem mais, tem mais. Sim, tem. Provavelmente eles estão dizendo os ideias em cima daquela montanha. Tem... Matou? Oh, alguém tem vantagem aqui? Tem vantagem. Eu não. Tem aqui embaixo, Pet. Nossa, é lá. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tem Zerp aqui também. Tem Zerp aqui também. Achei, achei. Ali no meio. Onde tá, onde tá vantagem? Onde tá vantagem? Tá, tá ali. Tá vantagem, mentira. Tava ali em cima. O bagulho sabe que eu tô com vantagem, eu não matei ninguém só pra mim só. Tô, 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 tô. Eu tava concentrado. Não, já achei medkit, já achei medkit. Ah, não, mas tem Slurp, né? Eu tenho Slurp. Me dá vantagem. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho, eu preciso. Fogueirinha, tem foqueirinha. É, eu peguei. É, eu tenho. É, eu tenho, é fogueirinha. Ah, eu tenho, é fogueirinha, sim. Tá, me dá vantagem, Suera. Tô. Tô, o cara demora três dias, velho. É, eu dropei ali, isso, não preciso mais. Eu catei de volta, porra. Eu peguei, Pet. Carrega aí outro. Eu tenho Slurp. Não, mas carrega outro. Vai ficar... Vou fazer a fogueira. Venham aqui. Venham, venham, venham aqui. Ah, tô chegando. Só as fognizas. Calma, calma. Esperar eles. Foguês, Slurp? Perda a fognizas. Opa. Ah, tem aquela coisa que eu amo. Ah, que coisa lindo. Calma. Não. Esse cara, olha os caras lá. Olha o forte, 240. Ah, eu vi, eu vi. Eu me surpreendi, eu entrei aqui dentro. Pera aí. Ah, que que foi, mano. Tá, vai. Certa. Vamo lá. Matei, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Dá um chega nele. Ah, peraí, peraí. Eu tô dentro aqui. Já vê a gente. Dá um chega. Ou vocês veem, ou a gente... Calma, eu tô indo. Eu tô muito... Ah, eu tô atirando do mim aqui. Os caras miraram em mim que tava aqui dentro. Ah, tá mirando em mim. O cara mirou em mim, véi. O que é desses caras? Boa. 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 O cara é doente. O cara mirou em mim que tava lá dentro. Não, o cara mirou em mim também, véi. What? Mirou em ti. Eu vi uns 40 tiros passando lá por mim. Não, mas peraí. Olha a minha vida, véi. Não sei por que, tia. Vocês querem me dar alguma coisa, véi? Não peguei nada ali, cara. Por que não peguei? Pior que eles não tinham loot. Nem eu. Não, pior que não tinham nada. Eles não tinham loot, cara. Peguei miniscudo. Tem um drop ali, caso vocês não... O que é miniscudo? Eu não tenho espaço. Não tem espaço. Não, é pra tu usar, pede. Onde tá o miniscudo? Aqui, ó. Eu nem rifle tenho. Eu nem palo de rifle. Onde tá o miniscudo? Tá aqui, cara. Caralho, mano. O cara não tem boca, véi. Tava na tua... Tava na tua frente, cara. Ai, meu Deus. A safe vindo a toda. A safe tá vindo a toda. Calma, calma. Relaxa. Ah, eu tô vendo eles. Vamos neles, vamos neles? Não, é safe. Vamos, a gente vai pra safe junto. Ah, tá bom. Então foi, então foi. Não, tá bom. Neles. Neles, vamos pegar eles de costa. Vai, vai, vai. Ó, um deles ali parou. Dois parou. Pera, pera, pera. Vamos cortar esse cara. Não atira, não atira. Eu tô longe, hein. Pera, pera, pera. Mano, eu desisto de jogar de sniper. Boa. Vai, vence. Tem mais um, acho. Tem, tem mais dois. Boa noite, mas não fecha a porta que agora eu vou ter que fechar. Obrigado. Vira, faz sorte. Ó, vamos ali em NW, NW. Tô fazendo base. Não, os caras conseguem lá. Corre, 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 corre. É safe flotada em mim, cara. Tem dois lá, tem dois lá. Pera, pera. Opa, tem na direita? Não, pede a gente não falar isso. Tenho quase certeza. Já ganho, foi ele mesmo? É, tem na direita. Falei que tem na direita. Ó, deu. Ó, eu matei já. Ah, tomei da direita, mano. Tomei da direita. Chegando. Chegando. Deu, B1. Morre, filha da puta. O cara não morre. Que isso, o cara tá com de vida. Calma, calma. Cadê ele, pede? Só tá um tempo. Cadê? Tá embaixo, embaixo da escada, embaixo da escada aqui. Ah, ele aqui. Ele tá muito morto. O que? Ele perdeu todo o ataque. Eu matei, matei. Filha da puta. Morre. Morreu, morreu. Mano, filha da puta, velho. Eu tiro, sai. Eu odeio essa doze. Eu quero minha doze normal verde. Maravilhosa. Mano, o nomezinho do patch ficou bem em cima do cara que tem embaixo da escada. Achei que era o patch, mano. Aí, minha net voltou. Tem uma M4 azul ali, pra quem quiser, tá? É uma M4 verde. Não, eu já tenho uma SCAR. Ele desce. Pegaram, pede. Que isso, esquerda. Atirar, atirar. Esquerda, esquerda. Não, não é esquerda. O que? É atrás, é atrás. É atrás, é atrás. Também não é atrás, por causa que eu tô atrás. Não, é atrás sim. É atrás sim, mano. Eu tô atrás. Eu tô bem. Olha lá, olha lá. Vai lá na casa, vai lá na casa. É, é lá na casa. Sério? Eu não me vi? Sim. A safe tá vindo, gurizada. Vamos indo, vamos indo. Foda-se. Pior, pior. Vamos pra safe. Os caras vão tão longe. O Zeran. Merda. Vem, Zeran. Eu tô sem material, gurizada. Muito sem material. Matei ele. Ok. 330? Eu não vi onde? Lago, 330. Não tô vendo ninguém. Vai, eu tô sem vida. Vocês querem indo pra lá? Tu matou o cara direto, Zeran? Sim. Ó, tem tiro ali em cima da montanha. Pra esquerda. Você viu no morro? É. Ai, meu Deus, que isso? Fala aí, era de lago que eu tava falando de tiro. Ah, tem ali no lago também. Ah, é ali da pedra. Ali da pedra. Ah, meu Deus, o cara tá mirando. Não, da árvore. Mano. Da árvore. É em cima lá. É em cima e da árvore. Sim. É em cima e da árvore. Não, não. É em cima e da árvore. Tá mirando aqui. Eu subi aqui. Não, eu tô me. Nossa, eu morri, mano. Me esquece. Me esquece, me esquece. Boa azul. Não, não. Calma, Ritmi. Calma. Tira lá. Venta. O cara não morre. Opa! Nego na minha direita. Cê. Tô aqui em cima de mim. Oi, em cima do morro, tomo muito... Ai, safe. Tem dois aqui. Ó, tem em cima do morro ali. Obrigado. Tô aqui em cima de mim. Tá muito morto um. Matei um. Matei um em cima do morro. Tá, em cima do morro. Pode vir e ir lá aqui, Stux. Onde tu tá? Tô aqui. Tô safe, tô safe. Oi, tô sem vantagem. Eu tenho um deles que tá muito morto. Tá passando vantagem. Tem em cima do morro também. Tem em cima do morro também. Tem um deles que tá sem escudo e sem MC. Batei. Batei o cara em cima do morro. Nossa, Zueira, me engravida, cara. Calma, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Bandagem, bandagem, bandagem. Eu só finalizei. Eu tenho, eu tenho. Vem aqui, vem aqui. Ai, eu tô sem, até sem material. Onde tá, onde toca? Alguém tem vantagem? Eu tenho. Ali, em cima do morro. Qual morro? Qual morro? Tem vários. Aquele morro lá, aquele morro lá que a gente tava falando. Errei. A Zueira apareceu. O Zueira mitando aqui, velho, matando todo mundo. Eu não sei onde é que tá o cara. Ó, ele tá mirando em mim. Rápido. Em cima de você, pet. Ah, do pet? Em cima de mim. Filha da puta, velho. Morri. Esqueceu. Nossa, que isso? O Zueira é um deus. Nossa, o Zueira é um deus, cara. Meu deus. O Zueira é um deus, velho. Ó, nessa gente. Tá, White, tu não precisa lootear, tá ligado? Tu pode me reviver. Vem cá pra desculpa. Tira na gente. Ó, tem um slump aqui pra quem quiser. Se você levar eu vou ficar pra... Calma, eu vou... Cortei. Ô, alguém tem vantagem, hein? Eu tenho. Pega aí, pet. Tem um... Tem um... Tem uma... Uma coisa ali. Tinha um aí. Tem que tem slurp aí ainda. Eu deixei, eu acho que o Richard pegou. Peguei. Opa. Ó. Cuidado. Alguém. Alguém precisa de bala de sniper. Corre, corre, corre. Eles pegaram. Eu tô vendo, tô vendo. Tá no lago. 15 e 30. Pegaram o quê? Tem um lá no... Nossa, olha o forte dos caras lá. Sim. Nossa. Os caras ficam fortemente. Ó, tem item aqui. Nossa. Ó, safe. Tem escudinho aqui. Eu falei, pet. Escudinho. Medkit. Quem que é medkit? Medkit. Alguém? Pet. Quase. Quase. Cara, se ele não tivesse pulado, velho. Pelo amor de Deus. Ó, eu vou lá. Vou largar a nossa granada. Onde tá o medkit. Tá ali do lado da casa. Pega ali. Não. Tem escudinho aqui. Tem um 10 escudinho, quem quiser. Beleza. Já usa, já usa. Pra avisar. Pet, pega escudinho. Eles tão lá em cima, eles tão lá em cima. Não, a gente não precisa. Vamos ver a safe. Calma, calma, calma. Não, eles não tão na safe. Vou usar. Pera, 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 pera. Ó, tem loot ali atrás, tá? Pera. Pera. Tem mais, tá? Sim. Sim, sim. Tem mais, sim. Atirei na base. Pera, 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 pera. Matei ele. Boa. Ó, atirei na base, capazou. Nossa. Pera aí, mano. Tô atirando sniper. Mano, é só atirar, tipo, na parte de baixo da base, tá ligado? Aham. Pronto, isso não vai começar a cair agora. Só tem um lá, lá na água. Um caiu? Sim, caiu o outro. Tem um, tem um, tem um lá em cima, tem um lá em cima. Pior. Pior que tem. Ó, lá em cima ele. Nossa, mano. Nossa, o cara desviou da bala, velho. Alguém viu meu tiro passando? Tem um cara ali indo pra casa no meio. Caralho, acertei um tiro nele. Matei, 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 matei. Boa. Matou um. Matou um. Lá em cima, lá em cima. É que lá em cima. Só atira lá. Ah, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Tá, só matar aí. Ó, só a previsão do pai, só a previsão do pai. É meio... Ah, matei. Eu matei 11, não sei vocês. Eu não matei nenhum. Tu palestrou, mano. A zoeira palestrou, velho. começou. É meiocias. Pero para ti? Lá em cima.